O Ford, cara, é totalmente diferenciado, principalmente lá no capô também, que a gente vai falar pra vocês, não tem abertura aqui na parte de dentro. Aí você vai falar, mas como que abre o capô, meus Deus do céu? É um mistério, mano. É, muita gente não sabe. Fica até o final, então, que vocês vão descobrir. Ford Focus 2013, 2000, ele tinha o seu lançamento com carrocerias hatch e também sedã, em versões básicas e guia. O motor ZTEC 16 válvulas era oferecido, Zé Miguel, em 1.8 litros e 2.0. Lógico que os dois, manual. Manual, né? Agora esse aqui é automático, aí a gente tem que ver se é bom ou não, hein, Manu? Exatamente. Em 2003, ele tinha sua edição especial, a XR, com visual mais esportivo. Em 2005, o motor Duratec 2.0 16 válvulas assumiu o lugar do ZTEC, com 147 cavalos, também manual. Muitos gostam do ZTEC, outros gostam do Duratec. E, Manu, esse aqui veio substituindo o Escort, o Ford Escort, que era já de grande sucesso, e a Ford falou, não, vamos lançar um carro mais top. Em 1998, ele foi lançado, só que no Brasil que ele chegou em 2000, viu? Aí ele veio para substituir o Escort. Esse aqui possui o motor Duratec, o motor 2.0 Flex Duratec, com 148 cavalos no etanol e 143 na gasolina. Tendo uma rotação de 6.250 giros e um torque de 19,5, tração dianteira e câmbio automático de 4 velocidades. Eu acho que pegue esse câmbio. Exatamente. Vamos estar vendo o seu consumo no alco-cidade, 5.7 e rodovia 7.9. Gasolina em cidade, 8.6 e rodovia 11.3. O de 0 a 100, também 11.3 segundos e a velocidade final, 194 km por hora. Bora lá então, começaram os pontos positivos. Cadê o Marildo? Marildo! Que conforto, filho. Conforto, né? De espaço, você fala. Exatamente. O espaço interno, lembrando que olha o banco como que está, cara. O centro do carro é aqui, olha o banco. O banco está deitado demais, mano. E a posição é muito boa, ainda sobra 4 dedos, então dá para recostar aqui tranquilamente. Então não tem que falar, tanto o espaço interno quanto o conforto, porque ele é bem confortável para você rodar no dia a dia, Zé Liga. Mas você fala que cabe 4, 3 pessoas aí atrás? Cara, é complicado. Vai sempre depender de como for os dois bancos, mas eu acredito que dá para ir tranquilo. O túnel, o túnel, é, olha, você está com as pernas abertas aí, mano, e tem bastante espaço aqui ainda para a pessoa. E eu venho para cá, ó, é lógico que vai pegar um pouquinho a perna do meio, do meio, e vai pegar no meio daquilo. Ah, mas também é o jeito que você está com a perna aberta aí. Sim, mas não tem como. Mas mesmo assim, ó, 3 pessoas, ah, é um sedanzão com bom espaço, amiga. Bom espaço, bom. Top. O túnel, deixa eu mostrar aqui rapidão. O túnel central, ele não é assim tão largo. Na verdade, também não é tão alto. Então, ajuda demais. Olha só, encosto de cabeça para todo mundo, sim, de 3 pontos também. Para todo mundo, esse daqui ele não tem arbre de cortina, né, Zé Liga? Não tem, mano, faltou, mas a segurança dele é boa mesmo assim, não é? Sim, mas nem lateral também, né? Só frontais. Só frontais, lateral e nem de cortina tem. Ô, Mário, ele veio para competir, você sabe com quem também? Com o Astra e com o Fiat Bravo e com o Golf. Você pensou em competir com o Golf? Você é doido. É, não é fácil não, hein, cara. O Astra, então? Então, é que assim, a Ford, infelizmente, tem muita gente que não curte muito a montadora, né? Mas tem muita gente que gosta, filha, elogia bastante, fala que tem bastante tecnologia ali. Mostra lá para o meu, Mário. Não, sem dúvidas. A Ford, cara, é totalmente diferenciada, principalmente lá no capô também, que a gente vai falar para vocês. Não tem abertura aqui na parte de dentro. Aí você vai falar, mas como que abre o capô, meus Deus do céu? É um mistério, hein, Mário? É, muita gente não sabe. Fica até o final, então, que vocês vão descobrir, filha. Calma aí. Exatamente. Olha só, cara. Olha só que rádio bonito, ar-condicionado, painelzinho muito top, amigo. Olha isso, cara. Olha os comandos aqui da luz, Mário. Olha o tanto de luz comandos que tem. Comando da luz e o do som aqui embaixo. Olha só que legal, cara. Ó, seta, computador de bordo, menu aí, ó. Olha esse painel completinho também, né, mano? Aqui ele tem, lógico. Volantinho. Volantinho de quatro raios, airbag. Cara, é muito bom. O porta-luvas dele é gigante, cara. Deixa eu tentar ligar a luz aqui do meu celular rapidão pra mostrar pra vocês. Porque... Nossa, não tô conseguindo pôr assim aqui, peraí. Porque realmente é muito grande. Olha isso. Não tem iluminação, hein, Mário? É pouquinho. É só essa luzinha aqui, tá vendo? Mas é pouquinho. Mas olha só o tamanho. É muito grande, amigo. Pô, você é louco, mano. É um carro bem espaçoso. E, ó, partindo de start-stop também, no modelão 2013. É de modelo, é um seda básico, né, Mário? Aonde que acha isso? Exatamente, cara. A Ford, ela investe de verdade, cara. A manutenção é um pouquinho, cara. Beleza. Mas, cara, ele entrega muita coisa. Olha isso. Porta-objetos com tomadinha aqui dentro pra você carregar celular. Essa tomadinha aqui, ó. Essa daqui eu acredito que seja para o rádio. Ele não tem aqui. Entrada USB? É. Aí você encaixa aqui, ó. Escuta um som muito doido, Zé Miguel. Você é doido? Você falou da posição de dirigir, quer amor? Mostra aí. Vou mostrar pra você a posição de dirigir aí, ó. O marido fica confortável. Eu vou lá e tenho ajuda de altura, de profundidade. Ó, você está vendo que a gente foi direto de trás aqui pra frente. Olha o espaço que está aqui, cara. Nem mudou, mano. Aí, você é louco. Nossa, dá pra dirigir muito tranquilamente. É uma posição muito gostosa, com boa visão. Põe os dois braços no volante, vamos ver? Com boa visão e ótima de geribilidade. A gente vai dar uma voltinha com ele já já. E você vai ver que realmente é um carro muito gostoso pra dirigir. Agora, mostrar, então, na volta, no teste de drive do Marildão, no toque. O que você está fazendo, enganchado? Exatamente, ó. Chavezinha presencial. Ah, já já a gente mostra essa parte aqui. Vamos lá. É, já me mostro. Botãozinho. Ó, Power Ford. Um clique, sem estar com o pé no freio. Acende a injeção. Acende a injeção. Agora, pisa no freio. Bora. Vamos andar com a maca. Aí, tem que pôr no pé? Drive, né? Ela não sai do lugar. No D, no D, mano. Verdade, verdade. E a Ford é sensacional. O acabamento dela aqui dentro. Não vê nenhum parafuso, mano. Eu falei que muita gente não gosta da Ford, cara. Eu já gosto, hein. Vou falar pra você. Eu gosto, eu gosto. Diferenciado os carros dela, hein? Só não gosto, mano. Eu já vou começar com o ponto negativo, mano. Não, mas... Eu só não gosto desse câmbio, mano. Da Ford. É, o câmbio realmente automático. Esses câmbios da Ford é burro demais, mano. Só os novos. Os novos melhorou, né? Mas esses antigos aqui, rapaz... É, então. Tem muitos melhores no mercado. Então, talvez por isso que o pessoal já não... Esse ano não foi muito valorizado, né? É. Fazer o quê? É a vida, é a vida. Não adianta. Mas questão de conforto, cara. Também dá pra perceber que o carro é bem gostoso. Bem gostoso, esse é doido. Esse aro 16 dele deixou ele bem confortável. Os pneus dele bem macios, bem macios. Dá pra parecer... Vamos ver os freios. Eita. Os caras falam que a balma é meia balma, né? O freio e a suspensão, gente, já falou que é boa. O pessoal fala também da estabilidade. A gente viu que é confortável, então a estabilidade, com certeza, aí, não vai decepcionar. O motor, o motor... O motor Duratec é bom, confiável, aí. A manutenção não é tão barata, aí. Eu já chego nesse ponto aí. Mas, fora isso, tem um design maravilhoso. Vamos beber aí. Rapaz, mano, arranca muito, hein? Aí, agora acelera. Gostou? Você é louco, mano. Gruda no... Ó! Ui, você é louco. Rapaz, tem 100 pés daqui, hein? Nossa senhora. Quantos caminhões? 148, mano. Parece que tem mais, hein? Igual o teu, Pedro. É um pouquinho mais que o teu. O meu tem 136. É, 12 a mais que o meu. Rapaz, mano. Acelera, hein? Você é louco, mano. Ainda a sua vida aqui, hein? Agora ele já não teve tanto. É, agora já não teve tanto. Você já falhou aí. Mas é um carro incrível, com porta-malas grande, que a gente vai mostrar já, já. Vale mais sim, ó. Vai, né? Porta-malas, 526 litros. Grande, hein? Grande. Tanque de combustível, 55 litros. Ele pesa 1.365 quilos. Não é tão pesado, né? Pelo Porsche dele. É bom demais. Você falou que já contou as histórias dele. Ele foi retirado da América do Sul em 2019, mas ainda continua pelo Brasil afora e continua. Só na América do Sul aqui que ele já não é mais fabricado. É lá fora, cara. Ele seca, principalmente nos Estados Unidos. Montadora de lá, né? É, montadora de lá, né? O pessoal lá gosta, cara. Gosta bastante. O único opcional dele, meu marido, era o ar-condicionado digital e bancos em couro. Esse aqui não tem nenhum dos dois. Nenhum dos dois ele tem. Ah, cara, mas ele entrega bastante coisa pelo ano dele. Entrega, entrega. Se compra ele pelo valor bem legal, quanto que tá custando isso daqui, Zé Miga? Cês sabe? Esse aqui, R$ 42,900. Olha aí, cara. R$ 42,900. 2013. Câmbio automático. Por tudo que entrega, né? Cê é louco. Tem muitos carros aí do mesmo ano que não entrega tudo isso, né? Então, tudo que não entrega que a gente tá falando pra vocês. Só o custo-benefício, marido. É um carro caro pra se manter. Pessoal aí, eu acho ele caro. É, e a revenda, né, cara? Que nem a gente falou pra vocês, que o brasileiro, tipo assim, não é muito chegado na Ford. Revenda. E o consumo também. Ele pega um pouquinho, por ser automático, né? Se for na versão manual aí, ele vai ser mais econômico. Mas a versão automática, no álcool, na cidade, 5.7, na ficha técnica. Então, é que o brasileiro, cara, ele prefere um carro mais, como que fala? Mais secão, mais pelado. Cê sabe que eu vou ter que descer depois, né? Ah, cê se vira aí depois, né? É, filho. Não vou pro lado do lado. Cê tá ligado que eu sempre esqueço, né? Cê tá ligado que eu paro aqui. Ele esquece que eu não ando, cê é louco. Mas então, bora lá ver o porta-malas, ver se é espaçoso ou não. É, meus amigos, agora vamos lá, porque tem muita gente que passa raiva com isso, de não saber aonde que abre. Aí eu prefiro nem abrir o motor depois, o Capune, no caso, não o motor. O cara não vai querer nem ver a água do carro, meu. Eu falo dele, deixa ferver esse trem aí, porque pra abrir isso é difícil. O melhor que esquentar, o mecânico abre pra nós. O mecânico abre aí, vai ter que quebrar, porque, ó, tem um segredo. Tá vendo esse símbolo aqui, bonito, né? Você vai falar, ó, puxa ele. Peraí, eu vou puxar ele aqui, ó, pra não riscar. Ele vem mais pra cá. Aí, ó, tá vendo? Ele vem, você puxa ele e gira. Aí ele trava aqui. Travou. Aí, ó, tem uma chave. Se eu falar, mas ele não tem chave, é presencial. Não, meu amigo, ó, você puxa aqui e ergue, tá vendo? A chave sai. Aí, tem outro segredo aqui também. Primeiro você abre, abriu. Agora você segura e ergue o capu. Ergue aí, meu amigo. Aí, mano, tá vendo? Aí você vai conseguir ver o motor e abrir o capu. Senão ele não vai ter como abrir o capu. Agora, né, tira a chave aqui. Tira a mão, hein? Tira a mão, hein? Fecha. E nós, borda lá. E travou. E aí, problema resolvido, segredo, desvendado, hein, Maru? Chique no último. Cara, realmente, pra quem não sabe, pode ficar tentando, 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 procurando que você não vai conseguir. Então, dica top, ZMG. Dica top. Trem atento, mas dá certo. Você viu, mano? Ó o porta-mala, porta-mala. Você mostrou o design? O design é maravilhoso, hein? Mostra ali o design, pessoal. Ó, o design, o visual dele, cara, é bem bonito. Tem que falar, não. Chama bastante atenção, hein? A chave agora, ó. Dois toques. Abra o porta-mala. Aí, qualquer coisa, se não... Ah, louco, aí se não abrir, você vai ter que dar outros dois toques e abrir. Tem amortecedor, filho. Ó, amortecedor. Ford é diferenciada. Forola não tem, Astra não tem, Vectra tem, né? Vectra tem. Vectra não tem. Civic não tem. Civic não tem, mano. Eu não quero mostrar o step, não, mas vou ter que mostrar, porque eu gosto de mostrar o step dos carros. Ó. Ainda é o step grande, filho. Não é nem o step de bicicleta. O original é de bicicleta, mas esse aqui o cara, como eu comentei, é um grandão. Olha isso, porta-mala grande. Será que cabe uma hora aqui dentro? Rapaz, cabe. Não, não vou entrar aí, não. Se tá frio, não vou entrar aí, não. Rapaz, tinha que ter entrado, mano. Isso aí. Porta-mala maravilhoso para você que tem uma família grande aí e quer fazer uma compra no Mato Grosso. Cabe bastante pessoa aqui dentro. Isso aí. Ó, 2010, o motor dele, o 2.0, 16 válvulas, tornava-se flexível e chegava a 148 cavalos. É isso aí. É isso aí. 2011, versão guia, dá lugar a Titanos, hein, Miguel? Versão guia? É. 2011. Com novidades como faróis autodirecionais. É isso aqui, filho. É isso aqui, autodirecionais. É bonito, hein? Não, esse daqui é o de 2013. Esse daqui é a terceira geração. Terceira, não, segunda, né? Não, esse daqui é a terceira geração. Rapaz, é a terceira geração. E ele estreava com 2014 com versões S, S8 e Titanium. Motor Sigma 1.6 com a potência 178 cavalos. Ai, realmente, nossa, fez 872. Esse aqui já anda, imagina o de 878. Então, cara, esse já anda. Realmente imagina o próximo. Em 2016 ganhava a reutilização e nova composição de versões. Em 2019, 2019, Zé Miguel. Saiu de linha, porque eu não estava vendendo bastante aqui no Brasil, na América do Sul. Fim da produção na Argentina, sem previsão de sucessor aqui no Brasil. É porque eu não vendi, né? O gomba do flow brasileiro aí não gosta, então... Realmente, infelizmente. Mas, cara, não dá para entender, porque é um carro muito top, que tem embarcado uma boa tecnologia. Esse é antigo ainda. Esses mais novos, meu Deus. Então, mano, olha aí, 178 cavalos mais novos aí, ó. Anda demais, carro confortável, espaçoso, não tenho o que reclamar dele. Só manutenção de um pouquinho, cara, mas é forte, né? O cara tem que ter um pouquinho de dinheiro para manter. E fora isso, vale muito a pena. Esse aqui está custando R$ 42,900. Chama a nós e vem adquirir esse veículo aqui, que não vai se arrepender. Exatamente. Para você que gostou, então, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo.